Música Olá, eu sou Carla Batia e este é o programa Por Dentro do Governo. A identidade jovem é um benefício do governo federal que possibilita acesso a eventos culturais e esportivos, mas também vale para viagens interestaduais de ônibus, trem ou barco. O telespectador Adriano Aleluia de Jaguaruana, no Ceará, pergunta como ele pode se inscrever no programa ID Jovem e quem responde é o secretário nacional de juventude, Assis Filho. Olá, Adriano, aí do Ceará. Quero dizer para você que é muito fácil ter acesso à identidade jovem. Os quase 16 milhões de jovens que já estão aptos a ter acesso à ID Jovem, eles podem baixar um aplicativo no seu smartphone ou podem ir no site da Caixa Econômica Federal fazer o seu cadastro. Todos os municípios do Brasil, de todos os estados, estão aptos a ter acesso à identidade jovem. Não precisa o seu município aderir ou fazer um cadastro. O governo federal, através da Caixa Econômica Federal, já disponibilizou um aplicativo seguro, onde você já pode ter acesso, através do smartphone ou no site da Caixa Econômica Federal, gerar sua identidade jovem e passar a ter acesso a todos os benefícios. O Luiz Antônio é do Paraná e nos enviou uma pergunta pela internet. Vamos dar uma olhada. Ele quer saber o que fazer se o cinema não aceitar a identidade jovem. O secretário responde. Olá, Luiz Antônio. Muito obrigado pela sua pergunta, que vem aí do Paraná. Todos os cinemas do Brasil, eles têm a obrigação de aceitar a meia-entrada. Nós estamos falando de uma lei federal, a 12.852, que institui o Estatuto da Juventude. O cinema, o circo, o teatro, o parque de diversão, todos os eventos esportivos, artísticos e culturais do Brasil têm a obrigação de reservar 40% dos seus assentos, dos seus acessos ao público que terá acesso, através do pagamento pela metade do preço, que é a meia-entrada. Uma vez esse estabelecimento não aceitando a ideia jovem e a meia-entrada para esses jovens, você pode procurar o PROCON ou pode procurar o Ministério Público e denunciar. É lei e é um direito seu ter acesso à meia-entrada. E de Marabá, no Pará, veio a pergunta do Newton. Ele quer saber se pode usar a identidade jovem em shows e baladas. O secretário Assis Filho responde. Olá, Newton. Aí no Marabá, no estado do Pará, os eventos artísticos, esportivos e culturais que também se englobam as baladas, os shows, também têm que reservar essa cota de 40% da totalidade dos seus acessos para os jovens que tiverem a sua identidade jovem. Isso está previsto no Estatuto da Juventude, a Lei nº 12.852. Ela prevê que os empresários da área cultural devem reservar esses 40% de acesso para os jovens que utilizarem a sua identidade jovem, porque esses 40%, da totalidade dos 100%, pagarão a metade do preço no acesso ao show cultural. Portanto, todos os shows cultural, baladas do país inteiro, devem aceitar a identidade jovem. É um direito seu garantido na Lei Federal. Até a próxima!